O Sué já está indo embora, mais uma vez serviu ao Senhor, mas eu não merecendo estar aqui. Mesmo assim Ele se manifestou na minha vida. Decapei as câmeras, que é a parte mais difícil que vai acordei fácil. Passou hoje do Francisco, porque senão ela vai dar uso do Francisco, que nem ele vai gostar. É aqui em história. Mais informações do .com.br, Primeira Igreja Batista de Curitiba, com 4K.